E patrulha 9, 10 e 80, aumenta os vícios. Vai, 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 vai. Marca o código, Anik. A patrulha do camaradio Anik, posso dirigir aqui à Esquadra? É afirmativa, caminho. Está em cima ou embaixo? Patrulha 2, 10 e 80, é o último código. Do balcão. Olha, sabe o que é que eu quero saber? É como é que ele sabe que éramos nós dentro do carro, se fez queixa, porque nós não falámos com ele. Mas tu saís, tu saís do carro. Eu não saí, não saímos. Não saímos, não saímos. Não saímos, não saímos, não. Eu quero saber como é que ele sabe que somos nós. Ah meu, é bom que deve estar. Agora é que me vou passar. Patrulha 8 vai auxiliar o 288. Vamos lá, mostra quem você é. Vem cá com o prato. Como é que teve um 10, 50, papaya... O que? O rapaz, onde ele está? O que está ali? Ouça. Ouça, dá, venha cá, venha cá, venha cá. Calma. Diga, diga, diga. Diga só uma coisa. Como é que ele descobriu que era... Eles chegaram lá e disseram Mambo e Aní que faz um rapaz. Eu quero saber como ele sabia porque ninguém se apresentou. Quem é? Quero... Quero apresentar... Foi estes? Foi estes? Estou este indivíduo a andar a matar eu. Este cidadão anda a brincar com a nossa cara. Estás-se morta por desrespeitabilidade. Ele é que nos atentou a assaltar. Exatamente. E ele teve local de tráfico de droga. E ainda teve local de tráfico de droga. A minha mota. A minha mota. Já lá. A mota. Foi apreendida por vocês. O povo a quê? Tu está a dizer tudo e nada. Falsas declarações. O cidadão pode... Pode a cabo deles. A sua mota dele está aqui. Fica tranquilo. Escondeu a mota atrás do carro. Oh meu amigo. Ahm... Sr. Recruta e Anike, por favor, ligar o radar quando estamos em patrulha. Eu também tenho... A ROUND! Camarani Fernando. Com que28. Com que28! Veja ali aí, pra esquerda. Onde? Fiquem com ele... Estes aqui, Polícia César! Diga. Porque eu estou chateado que saí da cidade. O que dizes? Porque eu estou chateado que saí da cidade e não quis fazer caixa. Pois, porque ele não tem motivo nenhum para ver aqueles generosos. Ele está a ver lugares do crime. Isto é uma brincadeira, vou passar. Estamos em patrulha. Vai lá, vai lá. Anik, viste? Sim. Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não. Só um pedrinho, não despeito a autoridade, como é? É, 4x, V. Olha isso, Lacha. É muita gente, é muita gente, é muita gente, é muita gente. E então? Ah, há um bocado para um que tinhas medo. E agora para quatro já não a tens. Ah do medo do que, eu sou maior. Não a tens não tão prontos. Encorta a aventura aí. Encorta todo o carro. É um do 1 aqui, Paulo. Mas como 7 é muita gente? Nós estamos 20 aqui. Só na bala estão 5. É, 4 está direto. Eu tenho medo, senhor policial? Eu tenho medo. Eu também tenho medo. É mesmo para engostar? É para engostar? Diz que não. Diz que não. Olha aquela moto. Olha a moto, olha a moto, olha a moto. A moto é certa velocidade. Não pode ter visto. É uma moto, esquece isso. Olha aquele carro ali, olha aquele carro ali. Vamos montar-lhe só um pouco assim. Olha pela exaustidade. Olha a Hermínia. Não é nada. Não? Encontre-me tudo imediatamente. Sim, sim, sim. Tenho calma. Sim, sim, sim. Porque é dele vamos bala. Por quê? É, eu corte, corte. Ah, tu. Coitado. Recruta, tens o tempo na mão pronto. Porque não sabes quem está dentro deste veículo escorrecido. Diga, senhor agente, o que se passa? Yannick, mostra-me como é que se faz. Muito bom. Muito bom tarde, cedão. Entra-te da aventura, por favor. É claro, é claro. Muito bom tarde. Aqui sou vinte da teânica, acompanhado dos recrutas. Bem perto ainda. Podia-me desde aqui a aventura e acompanhar-me aí à relva, por favor? Não, cá para a luz. Eu só vou fazer. É que não dá para ver para dentro. Quando eles fizerem as quedas todas, eles têm afirmações. Mas eu aviso. Excesso de velocidade e vidros formados. E vermelhos. E vermelhos. E vermelhos. Estamos ok? Sim, sim, senhor agente. Fez tudo isto, certo? Sim, sim. Muito bem. Mostra-me o seu sujeito. Carta de produção e documento de identificação. Olha lá, este cara ainda tem matrícula. Deixa a senhora. Sunimani. Sunimani. Exatamente, exatamente. É o veículo dele. É o veículo dele. É o veículo dele. É o veículo dele. Muito bem. Possui. Alguém pode verificar? Sunimani. Sim, senhora. Sunimani. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se eu souber, vais-me subir, né? É. Vou passar a fatura de... E dos fumados, a excesso de felicidade e... Vem mais. Camarado, eu vi dois dos fumados para dentro. Já sei rocado. A de. A de. Ahaha, pôjj, ahaha. Perguntei-lhe, será que eu achei-lhe... Sonny... Que raça de 8, não tinha conta... Por que é que não dá? Muito bem... As multas foram passadas têm 48 horas para pagar as mesmas. Caso as pagam e sejam abordadas, daqui a 40 horas tiverem as mesmas... Será destinada uma coima extra em cima dessas. Caso ultrapasse as 10 coimas, será considerado fogo fixo. Estamos ok? Audra, eu acho que nem tenho isto configurado sequer. Antes tinha, agora já não. Está tudo para conseguir? Estou? Estou? Quem fala? Diana. Diana? Você já não está aí? Liliana! Sim, sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh Liliana, agora estou a trabalhar. Será que pode ser disto também? Ok. Agora não te posso ir a engatar. Eu não morro, não é? Tipo, a minha namorada fica com os ciúmes. Estás-me sempre a ligar a mim. Tu e todas. Estão-me sempre a ligar e ela fica com os ciúmes. Os cintos e tudo o que? Está bem. Não, não. É quando tiver 10 coimas. Ou quando tiver 10 multas.. É quando tiver 10 multas.. Pois vamos dar umas voltas de justa. Ah, sim. Ok? Bem joc.. Vai juntar dinheiro para depois.. Tocapar as minhas raspadinhas que são muito boas. Eu sou multas sinceras. Deixa lá. Não esqueça. É uma boa raiva. Olha lá, tu vais ser promovido. E olha lá uma coisa, e 48 horas que é? Se ele em 48 horas não pagar... Se tiver multas com mais de 48 horas... Pois. É fogo ou fisco. Pois. Em cima dessa. Pois. Caso passe as 10 é fogo ou fisco. Não, mas você não disse assim. Diz de ti, ora. Oh, oh, recuta, vou ter... Oh, recuta, pois recuta. Pois, recuta. Vai lá ver. Pois. Dois. Boa, boa, boa. Oh, recuta, já não estou gasta a ti, ficas a pé. Pergunta ai na rádio. Camaradas, tudo calmo. Camaradas, está tudo calmo na velocidade? Não vai te deixar... Não vai te deixar... Não vai te deixar... Isto aqui não há sinais... Pois, eu posso ver porque é que está parado. Oh, até o peixe. Vamos na volta, opá... Olha lá, olha lá a mota. Olha lá, a atrocidade, a atrocidade. 200 km a hora! 200 km! Está a 200 km! Olha! Vou bater nele por trás! Não! 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 Ok! Pode passar o vermelho! Não há problema nenhum! Força nisso! É uma boa viagem! Encontre! Encontre! Encontre a viatura direta! Por favor! Em cima do passeio! Vamos passar os sinais vermelhos! Pois! Exatamente! Estava azul! Estava a olhar pelo retrovisor! É! Ele que não deixe ir da moto! Vai! Vai! Estava azul era o reflexo da nossa luz! Muito bocado! Tenho que estudar e ter a Nica acompanhado dos recrutos! Mas ele quando arrancou não estava! Ele quando arrancou não estava a merda! Por isso é que ele não desiste! Que ele nem reparou! Tchau! Tchau! Muito bem! Se precisar me tiver esta abordagem cidadão! Ah! Você tinha dito que foi porque eu passei um vermelho! Pois foi! Eu também estava a ver! É verde! É verde! É verde! Verde! Muito bem! Dê-me o teu cartucho de cidadão em casa de construção! Por favor! Há bocado estava azul! Onde é que ele está a mexer? Aí a Nica! Foi! Deixa! Deixa! Dê-me lá! Dê-me lá! Oh! Eduardo Bota! Afirmativo! Vou ver que esta moto é dele! É! A moto é da mesma! É do Bota! Muito bem! Já vi que tem tudo em dia! Camaradas! Agora um podia ver se está a ter uma ideia com o Eduardo Bota! Dê-me lá! Oh! Oh! Cuda! Tu não está a ver o Cadem! Claro que sim! Então trata desse! Aham! Eduardo Bota, certo? Bota! Eduardo Bota! Aí é Bota! Aí é Bota! Aí vai vai aqui uma multinha de pastel vermelho com uma pinta que nem é boa! O moleque é que ele pensa que é pastel vermelhos! Bem! A coima foi passada! Tem 48 horas para pagar a mesma! Caso não pague será deixar uma coima extra em cima da mesma! Caso tenha mais 10 multas! Será considerado fuga a fim! O que é que já tem? Já estou aqui há muito tempo! Entendeu? Aham! Obrigado! Agora pode descer isto em alta velocidade! Nós deixamos! Ah não! Não vou fazer isso! Tens que bater nos 150! Vá! Bate os 150! 150 nesta volta! Ui! Vamos embora! Vá! Vai descer em alta velocidade! Nós deixamos! Não! Não vou fazer isto! Pode fazer! Confia! Se quiser nós empurramos! É melhor dar um empurrãozinho! Não! Não tens nada! Vai nvt4! Isto é só 80! Vai! Vai! Olha lá! Só pode andar 80! Tu faz nvt4! Opa! Eu tenho coisa da velocidade! Olha lá! Coitado! Olha este carro! Olha este carro! Olha este carro! Muita calma! Muita calma! Cidadão! Cidadão! Estão a ouvir? O que é que o senhor vai fazer? O que é que o senhor vai fazer? Saia lá! Deixa lá daí! Por favor! Para sua segurança! Cidadão! Nós podemos ser os seus melhores amigos! Tu! Tu! As do meu faco! Eu não tenho de volta! Cidadão! Deixa lá! Eu vou me botar lá mais! Não! Cidadão! Cidadão! Olha! Você tem aqui umas escadas! Tem aqui escadas! Tem aqui escadas! Tem aqui escadas! Quero ir lá abaixo! Vai subir escadas! Por aqui! É mais rápido! Cidadão! Não faça isso! Nós fornecemos felicidade! Queres felicidade? Eu quero a minha faca de volta! Cidadão! Estou faca de volta! Mas é esta aí! Anda cá! Anda cá abaixo que eu devolto a faca! Que lado é que eu deixo? Para trás! E eu para aqui! Para lá! Para a estrada! Está bem! Você tem uma estrada lá abaixo! Olha lá! Tu não queres ter sete domingos por semana! Não! Eu já sou dono de um curso de 400 euros! E perante tudo são criptomoedas! Deve ter roubado! Então faça-me o favor e... Poupa-nos trabalho e... Deixa cá para baixo! Aqui para o pé de nós! Que nós... Ouça cidadão! Venha cá para baixo! Pronto! Vem cá antes que eu tenho a tomar outro tipo de medidas! Pronto! Foi! Pois! Ai! 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 Pico de garcía! Pois! Pois! E agora nem faca! Nem nada! E ainda vai ir para para... Para o hospital internado! Ai! Ai! Tratem deles! Acho que é melhor o intendente tratar deste caso porque ele já tem mais experiência nisto. Ouçadá. Vão para as viaturas camaradas. Sim, sim. Está bem? Ouçadá cidadão. Sabe que não pode fazer este tipo de coisas. Sabia disso? Estava a experimentar a minha máscara. E que esta gente daqui... Sim, mas sabe que não pode fazer este tipo de coisas, sabia? Suicidas? Sabia? Ou não? O que? É estritamente proibido nesta cidade fazer este tipo de coisas. Ah, não sabia, não sabia. Pois, o que isto está a coisa... Percebe? Lá para cima. Tenha lá cuidado com isso, não repita outra vez, está bom? Sim, sim. Olha, mas tira a tampa. Continuação. Pá! Oh, 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 cruta. Mas o que é isto? Está para trás. David Tiquinho, não tenho horas para acabar. Eu já me disse que falei mal da abordagem. Agora vai, oh. Vai ser promovido um tempo para cá, porque eu tenho a andar de lado. Mas o que? Está verde e está sempre parado aqui. Está vermelho. Eu sou promovido. Camarada, trate-o nele. Camarada. Vai, vai. E qual? Está a direita para o bote? É outra vez. Vamos lá encostar aí a Vitor imediatamente. Recuta, trate-o nele agora. Você recuta. É você o recrudo? Não, você recuta. Isso, recuta. Você é da moto. Por favor. Tira o capa setzinho, por favor. Tira o capa setzinho aqui para o passeio. 10-4. Posso ser passar-me outro vermelho? Eu pergunto se sou o Yannick pode vir aqui às quatro no assunto da carta branca. É a senhora. Dois minutos. Passar novamente o vermelho? Por quê? Tem-me 50, não. Camarada, diga-lhe ali que tem uma prank e que pode voltar para o carro. Olha, afinal é uma prank. Olhe eles ali a gravar. Pois, pois. Há aqui a gravar. Camarada, agora não posso. Tem a patrulha. É uma prank, homem. Persiga. Aguardo ou volto mais tarde. 10-4. 10-4. 10-4. Olha lá, quer empezar Torres no hospital? Torres? Torres. Torres, Torres. Torres é um aumento. Sim. Um ponto com o outro. Podemos guardar na morte. Qualquer? Não posso dizer. Você é uma série de pesquisas. Tem-se medo que te roube. Você é só o apelido? Um apelido? Ui, não sei. Não faço a mínima. Eu não gravo os nomes assim. Eu disse uma torre. Olha aqui, olha. Olá, Tiora. Porquê que pode ser que tem uma pistola aí na cintura? Que é esta? Que é esta? Isto é policia ou não? Não, não sei. Mas tem uma pistola ali, de lado. É plástico. É plástico? Mas que brincadeira é essa? Pode-me revistar. Como é que se chama? Ei, aqui tem tanta gente de cuecas. Carla! Como é que é? Diga. Como é que se chama? Carla. Oh, Carla. Tu tem cuidadinho, porque da próxima vez estiver aí com isso... Eu vou tratar de ti. Anda-me, mas é pra cá, camarada. Pronto. Vamos lá ter cuidado. Como é que se chama? Eu sou o Mambo. Oh, Zora. Anda pra cá, mas é a Ortebolha. Vamos, vamos. Agora vamos ao Tribunal que deve haver mais uma torre de lá. Eu não tenho um focinho, meu. É tripé. Pé, pé, pé. Pé, é tripé. Pés ou seja, gente. E agora? Por isso que é que ela disse. Ela que teve uma focinha. Vai ter com ela, olha. Vocês dois juntos um para o outro felizes. Não tem um para o outro felizes. Pé, não tem um para o outro felizes. Olha mesmo. É que isto é o outro lado do outro lado. É um para o outro. Tem algum parque de soltionamento? Ai, olha que o outro tapa aí. Vamos lá ver. Olá, por aí. Olha o gajo de boxe está atrás de nós. Ui, que sordo, que sordo. Se torna a espada a ser fusionada, se torna a cada abraço, se torna a cada abraço. O Ianic, vou te mostrar aqui umas torres só. Já está aqui uma, olha, olha. Vou lá primeiro. Olá! Daqui fala o agente Mamba, acompanhando o agente Ianic. Tudo em ordem por aqui. O resto é bom trabalho, camaradas. Torre? Sim. Oh Torre! Uhuu! Oh Torre, queres uma massagem? Maravocuta! Oh minha vida! Está malismar porquê? Porque isto aqui não é só cair salário na conta e não responder à autoridade. Não é sair salário na conta e não responder à autoridade. Mas tem a noção como é que está a falar? Vamos, vamos agora. Vamos, 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 vamos. Dá-me as chaves. Vá-te doa, andá, andá, andá. Aquele... 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 Aquele indivíduo... A trono no meu carro... A aviação... 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 Onde você sabe o que fez? Onde você sabe o que fez? A aviação... A aviação... Mas quando ela não liga o diretor Não é bebê? Bebeee Eu mando logo a localização Não, não, tu é recruta Vai ter festa no consta A roda Fica com o seu esquema preto Queres ir à reticulagem? Lá em cima, vamos! Malta, fãs-te da nossa carga Gruta Tenho, tenho, meu Estás à espera de quê? Eu sou o seu esquema preferido Oh, oh, oh Era de terra Mas narra nisso Paulinho é logo Time out no Paulinho O Paulinho é time out Eu sei o que vou fazer mas foi-se Olá, Vera, como estás? Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Não vai estar mal para ti. Mas se ele é o meu cartão tirador, depois fico sem ele. Ah, está a dar a ele lá atrás. Não está a dar a... Não dá. Eu vou dar a ele lá atrás, não adianta. Ainda preciso me eliminar. Mas... ... Ah, ok. Então, Antônio... Não foi a mim. Não foi a mim. Não foi a mim. É mesmo não. Toma lá. Pega lá e assim não. Tem que pensar que... Nada mesmo. Ah... 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 O que é isso, Carlos? Eu não sabia!